E esta mobilização nacional também parou aqui a categoria dos profissionais que trabalham na Eletronocha. Ao meu lado aqui, Jordão Júnior, que tem mais informações, ele que é o diretor do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão. Jordão, também vocês estão reivindicando a mesma pauta das demais categorias? Nesse momento, a categoria dos eletricitários com o Comando Nacional dos Eletricitários, nós resolvemos também fazer parte deste movimento nacional, que é um movimento contra essa mudança que estão tentando fazer na aposentadoria. E nós, o governo Temer hoje, se juntou e quer fazer uma reforma, que essa reforma atinge os trabalhadores que estão na ativa. Mas se você for analisar hoje os trabalhadores que têm para chegar a se aposentar com 65 anos de idade, se você for ver o agricultor, é muito difícil chegar a essa idade. Por isso que nós somos contra essa reforma. A reforma hoje, se fosse para ser trabalhado, tem que ser por categoria. Você não pode pegar o agricultor hoje para que ele se aposente com 65 anos de idade e mais de tantos anos de contribuição, caso o agricultor tenha como fazer isso. Então nós somos contra essa reforma do governo Temer, do PSDB como um todo. Hoje o PSDB está querendo colocar de garganta abaixo na classe trabalhadora coisas que não tem condição da gente aceitar. Se você for analisar, hoje um trabalhador que trabalha no setor de energia, nós tínhamos que se aposentar com 35 anos de idade, né? Nós tínhamos que se aposentar, que dependendo do tempo de contribuição e idade, você tinha como se aposentar. Hoje ele quer que a gente trabalhe até 65 anos de idade, com mais um tempo de contribuição. Fica totalmente viável. Se você for somar tudo isso, vai dar uma idade muito longa. A gente não sabe nem se chega a se aposentar. Então, por isso que hoje o Comando Nacional dos Eletricitários está apoiando essa paralisação nacional. Não só o Comando Nacional dos Eletricitários, mas toda a categoria trabalhadora do nosso país hoje está parada e mobilizada contra a reforma da Previdência. E aqui são todos os funcionários? Perfeitamente. Aqui nós somos funcionários da Eletronorte, que está aqui hoje, não só o Presidente Dutra, a Eletronorte no Maranhão como um todo está parada 100%. Todo o setor elétrico nacional hoje está parado. Se você for fazer uma análise em termos de Estado do Maranhão, nós temos hoje o Presidente Dutra, São Luís e Imperatriz parado, totalmente parado. E nós temos as Companhias da Elétrica de São Francisco, a Chess, nós temos Furnas, temos Semig. Todas as empresas voltadas ao setor de energia elétrica do Brasil hoje se encontram paradas. O que você espera dessa mobilização? Você acha que o povo foi para as ruas hoje, a nível nacional, as cidades hoje se manifestaram? Isso chama a atenção? Roberto, se o povo não se unir contra a reforma da Previdência, ninguém mais vai mudar. Porque hoje, você pode dar um exemplo, o Estado tramitando no Congresso, uma lei que o aposentado, que ele tem o direito de aposentadoria, que ele se aposente e continue na ativa trabalhando, o governo quer cortar. Isso é um direito do trabalhador. E se você for analisar, hoje o Michel Temer está simplesmente esperando a caneta. Na hora que essa lei for julgada, que foi votada, ele vai assinar. E os trabalhadores que vão perder. Aí você começa a perguntar, por que tudo isso para o trabalhador e para eles não? Se você for analisar, o Temer é um aposentado com salário de 30 mil reais. O Temer hoje é aposentado, foi aposentado com 48 anos de idade. Então tem tudo isso para ser julgado. Por que nós trabalhadores temos que passar 40, 50, 60 anos trabalhando, com mais a idade que se tem, para se aposentar? Imagine o trabalhador rural. Esse vai chegar a falecer e não vai se aposentar. Está certo. Muito obrigado, Jordão Júnior, diretor do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão. E nesse momento aqui, como ele falou, todos os funcionários estão aqui jogando um baralhozinho, conversando, porque hoje é paralisação total em todo o Brasil. Hoje pela manhã tivemos a paralisação também, o pessoal do sindicato, dos professores, dos sindicatos de trabalhadores rurais. E também aqui não é diferente esta categoria desses profissionais que estão reivindicando, todos contra essa reforma da Previdência e também contra a corrupção em nosso Brasil. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral. É com você, Paulo. Obrigado.